Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica vem jogar a Inglaterra para a segunda mão da Liga Europa e viemos a jogar assim no meio deste verão inglês. Quero saber como é que este vídeo acabou, qual é a história deste jogo, fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, é verdade, o nosso Benfica ganhou e foi para isso que nós deslocámos até à Escócia para ver o nosso Benfica ganhar. Tal e qual como eu tinha dito nos vídeos das capas, estava confiante que a deslocação à Escócia podia trazer assim não só a vitória, como a passagem até aos quartos de final da Liga Europa. E tal e qual como eu pervi, aconteceu. Deslocámos até assim ao mítico Ibrox Stadium, onde estavam milhares de adeptos a cantar durante a noite inteira e onde estivemos assim a apoiar à chuva o nosso Benfica. E o nosso Benfica, embora tenha tido uma vitória bastante sofrida, é verdade, não foi a melhor exibição, mas não interessa. Pois tal e qual como Roger Schmidt já tinha dito no dia anterior, o importante era ganhar, era passar e continuar vivos na Europa. Algo que outros clubes não conseguiram e de certeza absoluta para aqueles que estão hoje muito críticos, falem com adeptos dos outros clubes. Estarão muito orgulhosos das exibições contra arsenais e atalantas, mas o facto é que ficaram por caminho. E o nosso Benfica vai seguir em frente. Também é verdade, já sabemos o nosso adversário, que infelizmente vai ser o Marcelha, ou felizmente isso agora não interessa. Interessa que passámos e temos tempo para festejar. E depois iremos então preocupar-nos com o Marcelha, que vai ser para o próximo mês. Vamos ter que receber então o Marcelha no Estádio da Luz, e depois decidir a iluminatória uma vez mais fora. E nós aqui no Terceiro Anel vamos marcar presença. É verdade, já está pronto este novo sticker, vai ser sim o sticker da passagem às meias finais, onde depois então a coisa será mais complicada. Mas não vale a pena falar disso, pois eu irei fazer um vídeo mais tarde, não hoje, mas talvez durante o fim de semana, onde irei avaliar-se o sorteio da Liga Europa, e a consequente meia-final se o Benfica passar. Por isso agora, é a hora então de falar desta partida, da partida de ontem, da partida que ganhámos, e que conseguimos assim o objetivo. A equipa do Rangers, orientada pelo belga, Filipe Clemant, entrava assim em campo num 4-2-3-1. Apostando praticamente no mesmo onço que tinha defrontado o Benfica, esperava assim ao ter um resultado positivo em casa. Já Roger Schmidt fez o nosso Benfica alinhar em 4-2-3-1, tal e qual como vêm sendo habitual, e finalmente meteu o onço que todos nós queríamos. Jogando então com o Arsenal, defesa esquerda para precaver a subida de Tavernier, apostando então num duplo pivô composto por Florentino e ainda João Neves, com uma boa linha de três médios ofensivos, composto então por David Neres, Rafa e Di Maria, e finalmente com ponta de lança de raiz, e não com ataques móveis, nem com ponta de lança que não é capaz de fazer nada. E tal e qual como nós esperávamos, este era o Benfica para ganhar. Pois é, meus amigos, quando vimos o onço, todos nós na Escócia ficámos contentes, pois era isto que nós esperávamos, um onço ofensivo, e um onço capaz, equilibrado, com ar-se a dar assim uma perspectiva defensiva diferente, mais robusta, um duplo pivô defensivo capaz de alimentar um meio campo ofensivo, composto então por três flechas na rumo da baliza, e o que dizer então de finalmente jogámos com ponta de lança a sério, quer fosse Cabral ou Marcos Leonardo, eu já tinha dito no dia anterior que era isto que esperava, um onço ofensivo, com três médios ofensivos, com dois médios defensivos de suporte, e com um quatro atrás bastante estruturado, e não com invenções, e era com este onço que partíamos para a vitória no Ibrox Park. É assim, era a segunda mão dos oitavos de final, e recordemos que tínhamos empatado a dois no Estáio da Luz, como tal, só a vitória nos faria passar então à próxima fase, e foi isso que aconteceu. O Benfica entrou em campo, não foi a partida mais conseguida como já disse anteriormente, mas conseguimos a vitória e é disso que se trata. Ainda antes de continuarmos para a partida, quero relembrar que no final teremos então a entrevista exclusiva com o Fábio Silva, sim, o antigo jogador do Futebol Clube do Porto, que agora milita no Rangers e que esteve em campo. No final não percam a entrevista com o mesmo. Mas a equipa do Rangers também sabia que precisava ganhar, e foi a primeira a criar prego logo à passagem dos 11 minutos, numa jogada conduzida por Fábio Silva, o mesmo faz um passo para dentro da área, e o avançado do Rangers com um bom remate quase via então o Trubin ter a bola dentro da baliza. Felizmente, a mesma não entrou. Mas o Benfica respondia e na jogada seguinte era a Arsenal com o remate de meia distância a pôr assim Butland à prova. No entanto, o guarda-rede inglês esteve bem também a segurar a bola. Ora, em Bairro, houve muito mais chegadas de ambas as partes, mas nenhuma teve perigo. E chegámos então ao intervalo com as seguintes estatísticas. O Ranger tinha assim a maior posse de bola, com 54%, mas o Benfica tinha 3 ações na área adversária contra 9 do Rangers, tendo efetuado 7 remates contra 5, sendo que ambas as equipas tinham apenas um remate enquadrado. Pois é, meus amigos, chegámos assim ao intervalo e não estava a ser um jogo assim muito bonito nem atrativo. Eu percebo que era uma partida tática e ambas as equipas só serviam à vitória para passar à próxima fase, pois ambas as equipas tiveram algo retraídas. No entanto, houve várias chegadas à área por parte de ambas as equipas, mas nenhuma teve assim remates com perigo. Tal e qual como vocês puderam observar pelas estatísticas, apenas houve um remate por cada uma das equipas à baliza. E foi essas as imagens que eu passei. No entanto, a equipa do Benfica fazia logo alterações ao intervalo. E Roger Schmidt introduzia Tankstead para o lugar de Marcos Leonardo e pouco depois, a passagem de 1915 da segunda parte, punha então um cocoso para o lugar de Neres, na tentativa de dar mais objetividade ao ataque do Benfica e maior clarividência. Uma vez na primeira parte, embora as equipas tenham sido bastante esforçadas e o Benfica tinha comandado nas situações perigosas, o Benfica não estava a ser efetivo no último terço. Precisava maior contundência, mais físico e maior visão de jogo. E para isso é que entrou o primeiro Tankstead e mais tarde o Cocoso. No entanto, com o início da segunda parte, seria o Rangas a criar perigo e logo no primeiro minuto do jogo, após uma boa jogada pelo corredor central e um passo em profundidade para a área, 10-6 aparece na mesma e com um potente remate, vê assim Arsens desviar a bola para canto. Mas o Benfica não se ficava atrás e respondia. E à passagem do minuto 62, após uma jogada iniciada pela Di Maria, Neres no corredor central, ainda antes de ser substituído, fazia um passo a rasgar para a área, em conta da de Sinharsens, que com um passo atrasado para o centro da defesa, encontrava Tankstead. No entanto, o avançado escandinavo com um remate frouxo via assim Butlan defender facilmente. O golo adivinhava se acabaria por chegar 4 minutos mais tarde. Numa jogada confusa de ataque do Rangers, Tino com um pontapé para a frente encontra-se em Di Maria no meio campo. O mesmo com um cabeceamento em profundidade, desmarcava a Rafa, que com uma velocidade estonteante, acabava por deixar todos os defensores do Glasgow para trás e na cara de Butlan, com um remate forte e certeiro, acabava por bater o guarda-redes inglês, estabelecendo assim 1 a 0 na partida. Como podem ver, ainda tem aqui a filmagem original do golo, que não me canso de repetir e repetir. O festejo nas bancadas foi enorme. E a última jogada de grande perigo seria ao minuto 81 e por parte do Benfica. Com um bom passo de Maria para a cabeça da área, Bá faz um bom remate colocado, no entanto Butlan, com uma enorme estirada, evitava assim o 2 a 0. Ora, e com o final da partida, tínhamos então as seguintes estatísticas. O Ranja continuava a dominar a poste-bola com 58% e também as ações na área adversária, com 25 contra 23 da equipa portuguesa. No entanto, o Benfica tinha 13 remates contra 12, sendo dos quais 4 contra 3 nos remates enquadrados. Ora agora, estou então à altura do vídeo de dar assim as minhas 3 menções honrosas a jogadores do Benfica. E vou começar então por João Neves. Com 13 duelos ganhos em 15, com 10 recuperações de posse e 5 desarmes, o médio português esteve uma vez mais ao seu maior nível, ao seu mais alto nível, grande rotação, grande capacidade de luta e grande capacidade de condução de bola para a frente. Foi um autêntico povo, ele sim que foi um povo no meio-campo. Não só aglutinador no momento defensivo, como também no momento ofensivo. Uma grande exibição de João Neves e que nós não esperávamos nada diferente, pois já nos tem habituado a esta época a ser o principal propulsor, o principal motor deste meio-campo do Benfica. É um facto que Tim também esteve muito bem, mas João Neves, na minha opinião, foi o melhor jogador do meio-campo. E uma vez mais mostrou o que é a alma benfiquista. E é isto que nós precisamos, jogadores deste género que contagiam os seus colegas de equipa. É um produto da formação e só esperemos que nos próximos anos podemos continuar assim a ver João Neves de águia ao peito. E a minha segunda menção honrosa da noite vai exatamente para o seu colega de setor, para Florentino, que com 13 recuperações de bola, 5 interseções e 4 desarmes, uma vez mais foi enorme no meio-campo defensivo do Benfica. É um facto que ele mesmo não queria tanto como João Neves, mas não deixou de ser dele o passo que iniciou assim a jogada do golo. Mas não é por esse passo que eu dou aqui o destaque. Tino voltou a trazer estabilidade e estrutura ao meio-campo do Benfica. É isso que todos nós pedíamos. É um facto que talvez Tino não seja a melhor peça para todos os jogos, mas nos jogos importantes, na minha opinião, Tino tem de estar. Vocês sabem perfeitamente que eu não sou um grande fã, mas sou um grande fã de Tino neste tipo de partidas, onde faz falta músculo no meio-campo e inteligência tática. Porque Tino não é só força bruta para desarmes, é muito inteligente em posicionar-se taticamente atentro de campo, sabe ocupar espaços e sabe dar estrutura ao meio-campo do Benfica. Com Tino em campo, parece que jogamos com 12 jogadores, pelo menos na zona do setor defensivo, quando a equipa está a defender, o meio-campo está bastante mais balanceado do que jogar então com João Mário ou com o Cossu. Por isso, eu espero que Roger Schmidt tenha aberto a pestana e visto nesta partida a importância de ter Tino em campo. E por fim, a minha última menção honrosa, e já sei que esta vai ser polémica, controversa e que muitos de vocês não vão estar de acordo, mas eu estive no estádio e eu vi, vi durante os 90 minutos quem é que pediu a bola quase sempre e foi Di Maria. Sim, o hasta argentino nunca se escondeu. Vocês vão dizer que podia ter sido substituído mais cedo, que estava mais cansado e que ia ter sido ele em vez de Neves. É um facto, mas foi dele a assistência. E uma vez mais, a grande visão do jogo, porque não é qualquer jogador que naquela posição vai fazer um cabeceamento para assistir outros colegas de equipa. Muitos deles tentam dominar a bola, tentam controlar, tentam fazer um dribble e assim tentar uma jogada individual. Mas Di Maria não fez isso, tem uma grande visão do jogo. Mas muito mais do que isso, Di Maria pedia sempre a bola no ataque e tentava as jogadas ofensivas. É um facto, não foi a sua partida mais conseguida, mas eu destaco aqui pela garra e pela vontade de mostrar, sabendo que era uma partida a sério, nunca se escondeu. Nem se escondeu na linha oposta onde o ataque estava a ser efetuado, mas sim pedindo sempre a bola para ele para tentar criar uma situação de desequilíbrio. Tentou várias vezes, com passos, com dribles e com cruzamentos. Não foi um jogo conseguido, mas do ponto de vista da garra e da mística é isto que eu peço aos jogadores do Benfica. Tentar, tentar e tentar. E depois, umas vezes as coisas saem bem, outras vezes as coisas não saem. Mas, no entanto, para mim, esta é a atitude correta. E Di Maria teve-a ontem. E, por fim, o MVP da partida. Como já disse várias vezes, ganhas por 1 a 0, ainda por cima tens um golo definitório, como o de Rafa. Rafa tem que ser o MVP da partida. Rafa não fez um grande jogo, não foi um jogo brilhante, mas, tal e qual como Di Maria, esteve em todas as jogadas ofensivas do Benfica. Procurando espaços, abrindo na linha, abrindo no meio e o que dizer do golo. A sua velocidade e a sua capacidade de finalização, uma vez mais, mostraram porque é que Rafa é um jogador diferencial. Acusamos sempre Rafa de não conseguir marcar golos, de falhar à boca da baliza, mas, neste tipo de jogada, tal e qual como foi o ano passado na Luz frente ao Braga, Rafa é mortal, isola-se frente ao guarda-redes e define bastante bem. Não é tão bom definir dentro da área, mas, em velocidade e em profundidade, não temos melhor jogador no plantel encarnado. E, como tal, para mim, no jogo de ontem, Rafa foi o MVP da partida. E o que dizer, então, do nosso treinador Roger Schmidt? Na minha opinião, Roger Schmidt esteve bem. Pôs o 11 em campo que todos queríamos e que acho que o Benfica é, sim, mais estruturado para jogar neste tipo de partidas. Partidas difíceis, partidas físicas. Jogou com o meio campo apoiado, jogou com ponta de lança fixo e jogou ainda com três médios ofensivos que eram autênticas flechas para a baliza. As substituições, na minha opinião, eu não teria posto de Tankstead, eu teria posto de Cabral. E a única coisa que eu tenho, assim, a dizer ao treinador alemão. Acho que Tankstead não tem qualidade para ser titular no Benfica e muito menos para ser o jogador definitório a entrar. Acho que Cabral é um jogador muito mais físico, com muito melhor toque de bola e, claramente, muito melhor remate. Aquele remate dentro da área de Tankstead mostrou claramente porque é que Tankstead não serve para este Benfica. Eu percebo que, neste momento, eu percebo que já fez milhões de exibições, mas ontem o jogo pedia a Artur Cabral. Pediu um avançado forte, um avançado com bom remate, um avançado com garra. No entanto, Roger Schmidt decidiu dar, assim, nova oportunidade ao avançado escandinavo. Uma vez mais, o mesmo não esteve bem. No entanto, a equipa conseguiu levar a vitória e é isso que Roger Schmidt tinha prometido. Uma equipa com garra, uma equipa terminada a vencer no Arbrook Stadium e foi isso que conseguimos. Conseguimos passar à próxima fase. Agora vamos enfrentar o Marcelo que é um adversário bastante diferente. E só espero que Roger Schmidt aprenda com os erros desta partida. Desta partida e das recentes. O Benfica tem muito potencial. O Benfica pode levantar o bicampeonato 39, chegar ao Jamuro, levantar a taça e ganhar esta Liga Europa. Não se afigura fácil com este enquadramento, pois não só os quartos de final como as minhas finais prometem ser bastante difíceis, mas nós temos capacidade, quer individual, quer como equipa, mas temos que começar a jogar melhor como equipa. É isso que falta a este Benfica. E agora, tal e qual, como prometido, no início do vídeo, fica aqui a entrevista com o Fábio Silva no final da mesma. Ora, estamos aqui em direto no final da partida, perto do balneário do Rangers e vamos aqui entrevistar um jogador do mesmo. Ora, o atleta Fábio Silva, o que é que tem a dizer da vitória do Benfica ontem à noite? Pois, aparece aparentemente o mesmo, não tem assim grandes palavras. O que é que tem a dizer desta noite não ter feito uma manita aos adeptos portugueses? Pois, aparentemente o mesmo e aqui um adepto do Rangers parece também não estar feliz com a vitória do Benfica e o atleta português continua assim em blackout. Infelizmente não temos assim declarações do jogador português esta noite e o mesmo continua assim nesta pose impávida e sereno. Aparentemente não está feliz com a eliminação da equipa escocesa. É tudo, despedimos assim a emissão desde Glasgow. Boa noite a todos, salvações benfiquistas. Temos o Benfica campeão Oh, Sportis boa E o Benfica é campeão Força Benfica vê-se por nós Oh, nós estamos no Benfica Fazemos o topo sobre a nossa vida Oh, Sportis boa E o Benfica que nos conquista e faz falta a gente Site O Benfica Febrica Eu amo o Benfica Eu amo o Benfica Eu amo o Benfica Arending Ah Oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL